e aí pessoal bem-vindos ao universo do warfare hora de fazer mais um prestígio aqui vamos lá sem mais delongas prestígio é isso aí eu sei disso vamos lá que eu vou liberar aqui algum perde para liberar a liberar o at supine isso vamos lá prestígio e aí ó legal ué o bota forte e me deu para olhar mas não era obsidian steed e para a gente fazer prestígio é estranho cara bom eu achei que é obsidian bom já tem obsidian e já tem a boliá já não tô nada é é porra cada um aí deixa eu dar uma olhada só aqui no combate record só para efeito aí 1.36 326.55 de score isso aí a o novo play card o prestígio é esse aqui é tá bom é isso aí galera obrigado por ter assistido mais um prestígio aqui um abraço fui só que fui enganado bicho aqui eu eu acho que era para ganhar obsidian steed aqui mas tudo bem final não adiantou nada porque eu também já tenho a boliá é isso aí fui tchau